Boa noite a todos, boa noite aos demais vereadores, os moços visitando a gente aí. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 83ª Sessão Ordinária da Legislatura 2013-2016, realizada em 18 de novembro de 2014. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores, Aloysio Pereira, Ariel Moreira, Dimon Medeiro, Geraldo Ferreira, José Balbino, Tomé Rezende, Vantuir Rezende. A ausência do vereador Benedito Jeremias foi previamente justificada e o motivo apresentado foi acatado por todos os parlamentares. Solicito ao secretário da mesa, diretora vereadora Ariel Moreira, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 11 de novembro de 2014, com início às 14 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Hidalgino Alves Ferreira, nº 60, neste município, constando a presença do senhor presidente Silvio Cardoso, do secretário Ariel Moreira e demais vereadores, Aloysio Pereira, Benedito Jeremias, Dimon Medeiro, Geraldo Ferreira, José Balbino. Portanto, com o coro legal, o presidente, em nome do povo do município, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Ato contínuo. Informou que a ausência dos vereadores Tomé Rezende e Vantuir Rezende foram previamente justificadas e os motivos apresentados acatados por todos os parlamentares. Leitura da ata da sessão anterior. O presidente Silvio Cardoso solicitou ao secretário Ariel Moreira que procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, colocou-a em discussão, posterior votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Correspondências recebidas e ofícios enviados. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e ofícios enviados. Matéria da ordem do dia. Indicação do vereador Benedito Jeremias, nº 39, de 2014. Que seja instalado na Praça Barão de Ofenas um relógio digital com um mostrador de horas, temperatura e mensagens informativas referente aos pontos turísticos da cidade. Indicação nº 39, de 2014. Do vereador Geraldo Ferreira, nº 40, de 2014. Que seja providenciada, junto ao Departamento de Obras, o termo da galeria de águas pluviais situado na Rua Marciolino Ribeiro Costa, abaixo da Escola Estadual José Cristiano Alves. Indicação nº 40, de 2014, encaminhada ao Executivo. O vereador Luizio Pereira solicitou o envio de ofício ao Executivo, a pedido dos moradores do bairro Rural Mato Dentro, para que seja feita a terraplanagem do campo de futebol do referido bairro. E, prosseguindo, solicitou o envio de outro ofício ao Executivo, solicitando providências quanto à necessidade de uma boca de lobo atrás do ginásio poliesportivo da cidade. O vereador de Momendeis alertou sobre a necessidade de conserto do asfalto da entrada da cidade, e da disponibilização de máquinas para o conselho dos estados rurais nesta época das chuvas. Outras matérias. O presidente solicitou à senhora Yara Fortuna, representante do Grupo Teatral Voz da Terra, que ocupasse a tribuna para sua manifestação sobre a encenação da peça Shakespeare sobre a Montanha. A senhora Yara Fortuna fez apresentações do trabalho do referido grupo e solicitou o apoio desta Casa Legislativa. Todos os vereadores manifestaram apoio ao Grupo Teatral Voz da Terra. Em seguida, o presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de novembro de 2014, às 19 horas e 30 minutos. Nada mais a tratar, em nome do povo do município de São Tomé das Letras, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. E, em seguida, pediu ao secretário que lavasse a presente ata, que, após lida e conferida, segue devidamente assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, ou que se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Ata aprovada por unanimidade. Ata a aprovada por unanimidade. E aí